Oi! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma panqueca americana. Sabe aquela panqueca gostosa que a gente fica vendo em filme só babando? É essa mesma! Vamos lá então! Antes da gente ir pra receita, eu já vou pedir o seu like, pedir pra você se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, sabe? Clica pra se inscrever, não esquece de ativar o sininho também, porque sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Ah, não esquece também de me seguir lá no Instagram, o meu arroba é carolfonsecaoficial, tudo junto. E essa receitinha aqui é aquela receita que você piscou, acabou o vídeo, sério mesmo. Te garanto que depois de você anotar essa receita, você vai fazer direto aí na sua casa, porque é prática e é super gostosa. Eu mando até pro lanchinho das crianças e eles amam. A gente vai começar a receita preparando uma geleia de morango. Gente, pra geleia é muito simples. A gente vai levar pro fogo uma xícara de morango junto com duas colheres de sopa de açúcar. Aí você vai deixar lá fervendo até desse ponto de geleia. Eu gosto muito que fique assim com bastante pedaço assim no meio, sabe? Então eu sempre coloco o morango inteiro. Mas se você preferir aquela geleia um pouquinho mais fininha, aí você pica o morango antes de levar pro fogo. Aí você reserva essa geleia e já vamos pro preparo da massa da panqueca. E pro preparo, a gente primeiro vai fazer um buttermilk. E o que que é buttermilk? Gente, já ensinei vocês fazerem buttermilk aqui no canal, acho que em dois vídeos. Os dois eram de red velvet. O buttermilk clássico você faz a partir da manteiga. Então quando você bate o creme de leite, ele vai virar manteiga e vai separar deixando um líquido que é o buttermilk. Agora quando você vai fazer o seu buttermilk artificial, aí você pega o leite, pinca umas gotinhas de limão, pode ser também o vinagre, e deixa ele talhar. E aí pronto, você já pode usar que ele vai dar o mesmo efeito do buttermilk, tá? Aqui eu tô usando uma xícara de leite, eu dei uma aquecidinha no leite pra ele ficar morno, e assim ele adianta esse processo de ficar talhadinho quando a gente colocar o limão. Buttermilk feito, a gente já vai misturar todos os molhados da receita. A gente vai dispor no bolo o ovo, o nosso leite talhado, junto com 50 gramas de manteiga sem sal. Muito importante ser manteiga sem sal, tá? Aí a gente vai misturar muito bem, e depois já vamos misturar também os nossos secos à parte. Pros nossos secos, a gente vai misturar uma xícara de farinha de trigo, junto com duas colheres de sopa de açúcar, e também duas colherinhas de chá de fermento. Aí você mistura também muito bem, e aí a gente já pode juntar essas duas misturas de secos e molhados. Depois que já tiver tudo bem uniforme, já tá na hora da gente levar pra frigideira. E aqui a minha dica, gente, é que você sempre unte a sua frigideira antes de colocar a massa pra fritar. Aqui eu tô colocando um pouquinho só de manteiga, aí você dispõe a massa. Depois que já tiver assim com umas bolinhas assim na massa, e você vai notar que a lateral dela já tá bem cozidinha, aí sim você vira, frita do outro lado, e pronto, vai fritando uma a uma. E agora já tá pronta a nossa panqueca. Gente, essa panqueca aqui, clássica americana, é servida simplesmente com um cubinho de manteiga e aquele xarope feito de maçã, sabe? Maple... Maple syrup. Você dispõe o xarope assim por cima de todas as panquecas. Ele lembra assim um mel, assim... Na verdade, se você quiser substituir, não quiser fazer com a geleia de morango, quiser uma coisa mais prática, você pode usar o melado, que vai dar o mesmo efeito. Como eu fiz com geleia, pra ficar mais gostoso ainda, eu já vou dispor toda a minha geleia e depois dar uma decoradinha com morango e já tá pronto pra servir. Música E você ficou com vontade de testar. Tenho certeza. Então, aproveita. Se você testar, comenta aqui embaixo pra mim, que eu quero saber se você gostou, que eu amo, né? Mas quero saber se você gostou também. Então não esquece de comentar aqui embaixo. E aí você também pode me marcar lá no Instagram, mandando a fotinho pra eu dar uma olhadinha por lá também. Bom, então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.